Ela saiu cego de casa E entrou no arvorelo Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é E ainda e antes do meio-dia Passou ao lado da ponte Foi apanhando o caminho E perdeu-se no meio do monte Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Lá vem ela, lá vem ela E a Chivinha já falava E a Chivinha já falava Quis que eu fosse trabalhar Enquanto ela descansava Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, me, me Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é Oh Malhão, Malhão Que vida é a tua Oh Malhão, Malhão Que vida é a tua Comer e beber Oh Malhão, Malhão Comer e beber Oh Malhão, Malhão Quem te deu as meias Oh Malhão, Malhão Quem te deu as meias Foi o caixerinho Outro lintintintin Tinha as pernas meias Foi o caixerinho Outro lintintintin Tinha as pernas meias Epa! Vira! Oh Malhão, Malhão Quem te deu as botas Oh Malhão, Malhão Quem te deu as botas Foi o caixerinho Outro lintintintin Tinha as pernas meias Tantas Foi o caixerinho Outro lintintintin Tinha as pernas meias Ora está Ora está A reina Maria Tinha as pernas meias 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 A mulher gorda para mim não me convém Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém A mulher gorda para mim não me convém Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser A mulher magra para mim não me convém Eu não quero andar na rua com o esqueleto de ninguém A mulher magra para mim não me convém Eu não quero andar na rua com o esqueleto de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher bonita para mim já me convém Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém Mulher bonita para mim já me convém Mulher bonita para mim já me convém Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher bonita para mim, beijá-la quando quiser